Oi Chico, boa noite, Arthur de Aracaju, tudo bem? Oi Arthur, tudo bem. Chico, eu queria ouvir uma opinião sua sobre um assunto que é recorrente, as pessoas falam muito de uma sexta marcha, de uma XRE300, por exemplo, traria um alívio para o motor, e eu não sei se a minha experiência é contrária, mas um motor com pouca potência não daria esse alívio que as pessoas esperam, eu já tive uma Tornado 250 antes de uma XRE, depois eu tive duas XRE300, e não vejo tanta diferença, e ao mesmo tempo, sem entender tanto de motor e câmbio, mas meu pai já teve um Comodoro 4 marchas, a marcha que você jogasse, ele não reclamava para nada, e a última era uma elasticidade enorme, então acho que também, não sei se eu estou falando besteira, mas queria ouvir sua opinião sobre isso, já ouvi em uma live sua com o China, vocês chegaram a tocar um pouco nesse assunto, mas não entrou tão a fundo. Valeu Chico, um abraço, fica aguardando aí sua explicação, obrigado. Um beijo Arthur, eu não vou falar tecnicamente porque eu não tenho essa capacitação, mas eu estou para trazer o China aqui em dezembro, e eu vou sim comentar com ele sobre essas questões de marcha, de caixa de câmbio de seis marchas em uma moto, o povo reclama, o povo diz que a Phaser tem cinco marchas e a Twister tem seis, e a Twister é melhor, e na realidade é a ilusão, quando você vai ver o escalonamento das marchas é basicamente o mesmo, no fim das contas dá tudo o mesmo, e quando a gente vê a XRE, ela tem uma proposta diferente, ela é uma moto múltiplo, multipropósito, multipropósito, ela veio para tirar duas motos de linha, ela veio para tirar a Falcon e a Tornado, a Falcon que é uma moto mais para rodovia, é uma moto de torque e uso rodoviário, ao meu ver, tá? E a Tornado é uma moto de uso urbano e para você pegar um terreno, eu não digo off-road, mas um fora de estrada, um fora de estrada já é off-road, né? Mas um terreno mais acidentado, pronto, vamos falar assim. E ela veio para tirar essas duas motos, sendo que ela, na minha opinião, ela cumpre perfeitamente com essa proposta, o problema é que maculou a imagem da XRE, aquele problema do cabeçote que durou 10 anos aí, sem a Honda querer resolver, absurdo, né? Absurdo. Manchou uma moto que deveria ter aí uma história de sucesso como a Lander tem. A Lander tem uma história imaculada. A Teneré tem uma história imaculada. Mesmo quando teve problema no quadro, que até hoje ficam os fanboys da Honda, os fanbobão da Honda, ah, porque a Teneré parte o quadro, a Yamaha resolveu o problema. Resolveu. Correu lá, resolveu. Tem o problema de oxidação, mas isso aí é coisa da Yamaha, que faz essa cagada em praticamente todas as motos, mas está imaculada. O nome Lander, Teneré, são nomes imaculados. Fazer. Quando você vai para a XRE, ela é uma moto que ela cumpre com a promessa. Então, quando a gente vê a XRE, ela não tem um foco só rodoviário. Então, ela tem que ser uma moto de múltiplo propósito, que ela atenda cidade, rodovia, sendo que o foco dela não é só rodovia, e um terreno acidentado. Ela faz isso, gente. A XRE é um absurdo. Coisa que a Lander não é. A Lander não é boa de rodovia. Ela vai. Tá, gente? Eu sei que a Lander vai. Mas é aquele devagar e sempre. A XRE, não. A XRE, ela é boa de estrada, de rodovia. É boa, confortável. A Lander vai para um terreno acidentado. A Lander vai para a cidade. A XRE faz tudo isso muito bem. Ela tem economia na cidade. Ela tem economia na rodovia. Ela faz muito bonito no terreno acidentado. Então, para que botar uma marcha, um câmbio a mais? Aumentar o custo de produção da moto, porque tudo isso aumenta custo. E você acaba perdendo o propósito da moto. Você vai colocar um overdrive. Essa sexta marcha, ela não vai servir para nada. Quando ela vai para uma estrada, uma rodovia não pavimentada, ela não vai servir para nada. Para a cidade, esse overdrive não serve para nada. Eu dei um exemplo aqui da Vestron. Que às vezes eu coloco a sexta marcha por preguiça. Mas isso acaba ocasionando um maior consumo. Porque a Vestron, a minha 650, ela tem seis marchas. E às vezes eu coloco lá a sexta marcha, mas está errado. Eu não deveria colocar a sexta marcha. Porque é overdrive. Para que eu vou colocar essa marcha aqui na cidade? Para nada. É só para consumir mais. Então, ao meu entender, meu entendimento, como leigo e não mecânico, e aí os mecânicos podem chegar e dizer assim, não, Chico, não é assim. Discordo. Todo mundo aqui tem o direito de discordar. Mas na minha visão, essa sexta marcha, ela não tem propósito para a proposta da XRE. Então eu entendo que é adequado o câmbio de cinco marchas para a XRE. Assim como também é adequado o câmbio de cinco marchas para a Lander, para a Fazer. E por que a Twister tem seis marchas? Não sei. Não sei mesmo. Porque a proposta da Twister não é rodoviária. É urbano. É uma naked. E que o escalonamento é o mesmo do câmbio da Fazer. É o mesmo. Quando você vai ver, no final das contas, o escalonamento é o mesmo. Então, você está muito correto, Arthur. Sua análise é perfeita. Eu concordo. Eu só dei aí um pouco mais de argumentação ao que você acabou falando. Eu espero que... E aí eu vou só ir um pouco além do que você falou, da XRE. Eu fui um dos maiores críticos da XRE no início, do canal. Tem muito vídeo aqui que eu esculhamos a XRE, trincar ferro. Mas depois a Honda resolveu o problema. E eu desafiei, esses anos todos, desde 2018, eu desafiei a uma pessoa que me mandasse, comprovadamente, que a moto trinca o cabeçote. Que me comprovasse. Até hoje não teve um. Só me manda um vídeo de alguém que gravou, que é amigo de alguém, ou que é um mecânico, lá de não sei onde, que diz que trincou. Mas ninguém chegou e disse, ó, essa aqui é minha, trincou. Está aqui, ó. Levei na Honda e trincou. Não tem. Como acontecia antes. Não tem. Então realmente a Honda resolveu o problema. E a gente tem que dar certo, porque é de certo. Os caras resolveram. Demoraram muito? Demoraram. Pecado. Macularam o nome da moto. O modelo. Virou piada. Mas é uma das melhores motos. Qual o problema dela hoje? Por que eu não teria? Por que eu não fico recomendando aqui? Pô, Tio Chico, você é um hipócrita. Você está falando bem da moto e não recomenda. Porque você se torna um alvo. É a moto mais roubada da categoria no Brasil. Não é porque ela é ruim. Então eu não indico por isso. O seguro é caro. A moto é muito visada. É uma pena. É a mesma coisa que eu ficar indicando BMW para o povo de São Paulo, capital. Ou Triumph. Tiger. É a mesma coisa. Então não é porque a moto é ruim. É porque a moto, além de cara. Mas ainda assim, eu vou dizer um negócio. Ela vale mais do que a Lander. Vale a pena você pagar um pouco a mais por ela do que você pagar pela Lander. Primeiro porque ela tem balança em alumínio. Ela tem as rodas em alumínio. Ela tem um acabamento melhor em acessórios. Nas peças, melhor do que a Lander. A Lander é meio tosca. E aí é uma questão também de gosto. Tem gente que... Eu gosto da Lander. Se você perguntar qual das vezes você compra a Lander. Mas por que eu me sinto mais seguro com a Lander? Eu não me sinto um alvo ambulante. Entenderam? Mas eu teria uma XRE. Eu teria. Hoje eu teria tranquilamente. Se eu me sentisse mais seguro em ter. Então eu acho que vale a pena ter uma XRE. E eu aposto que a Honda vai fazer uma moto para fechar esse... Porque as próximas motos, a partir de agora, a partir de 2023 ou 2025, serão as últimas que a gente vai ver no segmento de motores a combustão. Então, essas marcas, como a Honda e a Marra, elas têm que fazer um produto para fechar com chave de ouro. Produto bom. Produto confiável. Então eu fico martelando aqui. Eu espero que a Honda, ela lance uma moto à altura. Um motor repaginado. Não um motor enjambrado, né? Que você pega lá, aproveita de um motor e monta. E dá cagada. Como deu esse motor 300, que foi um enjambrado lá do 250 carburado. E que eles lancem ou um 350 ou um 400, monocilíndrico, refrigerado a ar mesmo. Com a simplicidade que tem esse motor 300, mas que não dê problema. E que tenha um bom torque, uma boa cavalaria. Que eu espero que tenha aí 35, 37 cavalos. Eu acho muito, mas acho que não. Mas eu espero, assim, que venha com 35, 37 cavalos. E que tenha um bom torque aí, de, sei lá, quase 2 kg de alguma coisa. Isso é legal, pô. Imaginem. E uma moto com um belo design, uma moto mantendo o nome XRE, ou que venha a Saara, ou a Falcon. Eu acho que vai ficar entre XRE 350, XRE 400. Ou, quem sabe, até uma Saara. Mas ainda acho que vai ser uma XRE. E pra fechar esse segmento aí, de motor a combustão. Porque essa moto vai durar aí mais 10 anos. Que é quando se fecha o ciclo dos motores a combustão da Honda no Brasil. 2035, né? É isso. Então, essa é a minha perspectiva. E justificando também essa questão do escalonamento aí das marchas da XRE 300.